Se prepare, vem aí a ex-portigueira setenta anos. Entrada franca, de quatorze a dezoito de dezembro de dois mil e vinte e dois. Grandes atrações, rodeio show, etapa equipe Rosetta Copa Interestados de Montarias em Tons. Narrações de Almir Cambra, Humberto Júnior, comentários de Henrique Moraes, a voz padrão do rodeio de Siderley Clay, Boiadas, Companhia Big Boy Rodrigo Maia, Lucas Valério, Companhia Original Macarroni, PSM Brutos e Santa Maria, Companhia LR Bulls do Tatinho e Companhia Máfia do Boy. Organização MPL Estrutura de Eventos, Coordenação de Rodeio Felipe Rosetta, Camarotes, Parque de Diversões, Shows Todas as Noites, Dia quatorze, com Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida. Dia quinze, Barões da Pisadinha. Eu não rola na cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Dia dezesseis, Denis DJ. Denis, o brabo tá? Dia dezessete, Luan Santana. Se eu não conseguir dormir, tal é cafeína, é culpa da morena. Dia dezoito, Raça Negra. Cheia de manias, toda de goza, menina bonita, sabe que é gostosa. Expo Ortigueira, setenta anos. Local centro de eventos. Realização Prefeitura Municipal de Ortigueira. Segura-se a moça. Rezilização Prefeitura Inscreva-se . A CIDADE NO BRASIL